Já de volta com agora o seu programa de comunidade, atenção, chegou a mais nova empresa de empréstimos aqui de Manaus. Eu estou falando da Goldcred, isso mesmo, são as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito, isso mesmo. Você vai pegar 500 reais e pagar apenas 550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu e venha direto à unidade na rua Marcílio Dias, Centro, ou então ligue para o telefone 98211-8709. E para você que mora no interior, faça o seu empréstimo direto pelo WhatsApp, aqui na tela, 99350-5931. Se quiser mais informações, ligue para o nosso SAC, através do número 0800-006-0043. Aqui você faz o seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem o seu dinheiro na hora. Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Telefone 98211-8709 ou pelo outro telefone 99350-5931. E olha que legal essa informação que a gente vai trazer agora. O Abrigo Moacir Alves, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, está coordenando um projeto de doação de cadeiras de rodas. Nós vamos receber aqui nos estúdios a fisioterapeuta Dailane Andrade, que vai trazer mais informações para a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Dailane. Essa doação de cadeiras de rodas, primeiro é preciso passar por um cadastro para recebê-las, não é isso? Isso. O projeto Cadeira de Rodas é uma associação firmada com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o Abrigo Moacir Alves. Ele visa beneficiar 600 cadeirantes por ano e um dos critérios para receber essa cadeira é que o paciente esteja presente na hora da avaliação. Ele precisa ter o controle da cervical e do tronco para poder receber o tipo de cadeira que é disponibilizada, que é um tipo padrão, um tipo básico da cadeira de rodas. O Abrigo Moacir Alves tem esse tratamento, esse acompanhamento para esse tipo de paciente. Como é que funciona? Os pacientes chegam procurando ajuda ou vocês vão em busca? Sim, a grande maioria dos pacientes chegam até a gente. Alguns conseguem saber a informação por terceiros, por médicos e pela comunidade. É necessário para quem tiver interesse em procurar a doação de cadeiras de rodas, para a realização do cadastro, precisa levar cópias do RG, do CPF, do número do cartão do SUS, comprovante de residência. Muito bem. Caso esse paciente tenha um acompanhante, ele precisa também levar cópias do RG. Legal. E o contato, inclusive, está aí na tela. Você pode acessar a nossa tela agora, esse contato, anotar. E se quiser ajudar, se voluntariar, participe 32, 32, perdão, 32, 38, 21, 15. O contato está aí na nossa tela. Dailane, muito obrigado pela sua entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade. Pela sua participação. Continua esse trabalho belíssimo, tá bom? Obrigada, Felipe. Isso é muito inspirador. E olha, gente, vamos falar agora com ele, Emerson Santos, que vai trazer a informação do Minuto Oferta. Minuto Oferta com muitas ofertas pra você. Eu estou aqui na drogaria mais barata do Brasil, aqui na Torquato Tapajós, viu? Vem comigo com muitas ofertas e promoções. Atenção, muita atenção pra você, minha amiga, dona de casa, pra você, meu amigo, que está precisando comprar medicamentos, perfumaria. Você sabe que aqui não é promoção, não. Aqui é o preço real mesmo. Aqui na Ultra Popular, a drogaria tem duas, viu? Tem na Djalma e também aqui na Torquato Tapajós. Aqui o nosso amigo, esse é o verdadeiro, o Eduardo Rasgapreça. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, bom dia a todos, gente. Realmente, são em dois endereços. Na Djalma Batista, que é a nossa loja 24 Horas, e na Torquato Tapajós, aqui onde eu estou, agora bem ao lado do Mercado Vitória. Aqui não tem promoção, aqui é preço baixo de verdade. Vamos conferir? Vamos conferir! Agora temos aqui uma área, aqui um setor, aqui, gente, de suplementos que nós temos aqui também, o mais completo da cidade, não é isso? É, todos os suplementos, inclusive a linha Militare, que está muito procurada, com o nosso desconto de 20%. Opa! Não é desconto, é preço baixo. Não é desconto, é preço baixo! Nossa linha Militare, nossa linha de leite, nossa linha de fralda, inclusive, no final de semana, vai ter um agrado para as mamães se comparecerem no domingo aqui, um estourabalão com brindes, né? Olha, no Dia Especial das Mães. No Dia Especial das Mães. Vamos conferir, vamos dar uma olhada, tá? Agora a gente vai falar do que realmente é preço baixo. Vem comigo, Emerson. Agora, antes, deixa eu te falar aqui, nós temos aqui, ó, o Leite New 10,99. Continua, viu? E aqui não tem essa história de dizer, ah, é 5 unidades por cliente, 2 unidades por cliente. Existe isso aqui? Leva o que quiser, o quanto quiser, e na melhor condição, que é preço baixo, condição, parcelamento de cartão, cheque, convênio. Você que tem a sua empresa, traz para a gente, vamos discutir uma proposta, fechar um convênio conosco. Vem com a gente. É isso mesmo. Agora vamos de preço com preço. Rasga preço. Meu massageol, aerosol, dor, toscicolo, contusão, reumatismo, ó. Gente, de R$ 39,66, tá R$ 9,99. Gente, isso aqui não é nem preço baixo, é praticamente uma cortesia. Agora, a minha doralgina comprimido, de R$ 19,66, você vai pagar R$ 5,33. Isso é preço baixo, gente, não é promoção. A ultra popular tem preço baixo de verdade. Ó, o meu desodorante aerosol Monange. Gente, R$ 5,99. Isso aqui é imbatível. Ninguém tem esse preço. A minha pastilha, a minha pastilha chiflose, garganta, inflamada, dor, irritação. R$ 11,66, R$ 5,99. Vários sabores, inclusive a Diet Light, para quem não pode ingerir açúcar. E para finalizar, o meu Cime Grip, caixa com 20 cápsulas, de R$ 18,66 a R$ 4,99. Gente, não é promoção, é preço baixo. Vem conferir, vem conferir. Lembrando que domingo vai ter um dia especial para as mães. Vem dar uma conferida aqui e ganhar um brinde. Vem com a gente. Então pronto, dois endereços ali na Djalma e também aqui na Toro 4 Tapajós. Rádio da Preço, um grande abraço para você e boas vendas, viu? Obrigado, obrigado. Lembrando, na Toro 4 Tapajós, bem ao lado do Vitória e na Djalma Batista, 24 horas. É isso aí, ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. Obrigado, Emerson, pelas informações. E gente, falando em promoção, lembra que nós mostramos agora há pouco que iríamos trazer o resultado da promoção da Ed Sabor Natural? Ela já está aqui comigo, já terminou a pizza, a pizza já foi para o forno, né? Já foi, já está sendo preparada ali. E aqui estava pronto, o pessoal já degustaram aquilo. Já devorou o Raul, todo mundo comeu a pizza. Vamos saber quem foi o ganhador dessa promoção que nós começamos agora há pouco. O que é o mesmo, a promoção? Então, você vai poder exufruir lá no Ed Sabor Natural, né? De dois almoços, você e um acompanhante vão ganhar o almoço e incluso aí está o suco, está a sobremesa. Tudo. Tudo. Tudo incluso. Tudo incluso. São dois almoços. Isso. E olha, para você fazer, atender o telefonema, você precisa dizer uma frase importante. Qual é, Ed? É Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Só isso. É Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vamos ver quem está na linha com a gente. Eu vou chamar, eu vou chamar. Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Aê! A vencedora. Como é que você se chama? Edivana. Oi, Edivana. Você fala de qual bairro? Colônia Santo Antônio, Cidade Nova. Colônia Santo Antônio, Cidade Nova. Uma salva de palmas. Um beijo para todo mundo que assiste a nossa programação aí do bairro. Olha, Edivana, você pode vir buscar o seu voucher para almoçar pelo menos duas vezes, né? Você pode ir pelo menos duas vezes, se programar para conhecer a Ed e o restaurante dela. Não é, Ed? Você vai recebê-la bem? Vamos receber com muito carinho lá e vocês vão amar a comida. Pois é, Edivana, você está em boas mãos, está na mão da Ed. Edivana, Ed, o nome é parecido. É bem parecido. Está tudo combinando. Que legal. Muito legal essa interação. Obrigado pela sua participação. E vamos seguir ainda agora com o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente traz muita informação aqui, tá certo? São meio dia e 29. Vamos trazer ainda muito mais informação na nossa programação aqui da TV em Tempo. E vamos começar já já o Fala Amazonas. Sabe, eu quero agradecer a sua participação. Eu quero agradecer. Agradecer de fato. Eu vou só aqui para o telão porque tem gente que mandou foto. Lembra que eu falei que vocês podiam interagir com a gente? Pois é. E as fotos vão aparecer agora aqui no telão. Mais fotos chegando, fotos da família. Olha a meninada no braço da mamãe. Olha uma menina especial com o irmãozinho. Temos mais pessoas aqui aparecendo na nossa tela. O carinho do telespectador uns com os outros. E acompanhando, é lógico, a programação do agora. São pessoas de toda Manaus, também da região metropolitana. Eu saí fazendo uma careta naquela foto anterior. As crianças fazendo gesto do coração. Olha que bonita. Olha eu ali em cima. Olha o rapaz, olha o bebê. E são essas pessoas que nos acompanham todos os dias, que estão sempre conectadas aqui à nossa programação. E nós ficamos muito felizes de saber que vocês estão ligados, sintonizados em parceria com a gente. Agradecemos o carinho de vocês, a participação. E queremos convidar você a continuar mandando a sua foto, a continuar interagindo com a gente. Nós temos as nossas redes sociais, que inclusive nós falamos aqui durante o programa inteiro. TV em Tempo Online no Instagram, TV em Tempo Online no Facebook, e também o meu Instagram, que você pode acessar a partir de agora, tá certo? Alex Costa TV. Vou repetir. Alex Costa TV. Acesse o meu Instagram se você quiser mandar uma mensagem, me desejar aí boas-vindas no Amazonas. Eu estou também aberto a receber esse carinho de vocês, tá bom? Agora foi o meio-dia e 31. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Agora vem a Socorro, a belíssima Socorro. Perdão, a Conceição. A belíssima Conceição. É Socorro mesmo? É Socorro. É Socorro mesmo? Estou me confundindo aqui no ponto de ser o que eu chamei certo. Vocês viram, né? Eu chamei certo, viu, bonitona? Um beijo para você. Fala na zona do ar. Sim.